Música Bem vindos ao Mágico do PSVCA No programa de hoje eu vou falar sobre o universo Terra 1 mais uma vez Já falei sobre ele, é o universo paralelo principal da DC atualmente Que teve a Trindade principalmente Fez um vídeo sobre os 3 Superman, os 2 Batman, 2 Mulher Maravilha que tinha sido publicado até o momento E agora eu volto para falar sobre o primeiro e segundo volume do Lanterna Verde e o primeiro dos Jovens Titãs Esse universo, só para ter um breve contexto, ele começa lá para 2010 E ele nasceu meio fadado ao abandono Novos 52, 2011, era para acabar com todos os universos paralelos Mas a história, a proposta, era uma proposta diferente Era um gráfico novo, as histórias fechadas, liberdade criativa para as equipes criativas E que, bem, isso foi sendo tocado aos trancos e barrancos Até que em 2016 foi retomado o projeto E tem ainda Aquaman e Flash, por exemplo, para sair Bem, nesse momento, o que a gente tem publicado no Brasil até agora Além dessas 3 do Superman, 2 da Mulher Maravilha e 2 do Batman Que eu já fiz vídeo aqui Tem essa, os 2 primeiros volumes do Jovens Titãs, só foram publicados os 2 E esses 2 primeiros do Lanterna Verde, que também só foram publicados os 2 Inclusive esse Lanterna, ele é lançamento agora de comecinho de Outubro Então, está bem quente o negócio Além deles, como eu disse, teve Aquaman e Flash Que talvez saia, talvez não, está meio nesse limbo Mas tem Mulher Maravilha, o terceiro volume E o Batman, o terceiro volume, também fechando essas trilogias Não sei se vai dar continuidade depois Mas inicialmente com trilogias fechadas Que está para sair agora para o final do ano Lançado em 2021 nos Estados Unidos, no começo do ano Mas agora está para sair nesse finalzinho aqui no Brasil pela Panini Mas eu volto para eles quando eles foram lançados Eu vou começar com Justiça, Jovens Titãs Estou sempre falando Justiça Jovem na cabeça Isso aqui é de 2014 E é o Jeff Lemire, tem uma equipe criativa O Terry Dodson, Raquel Dodson, Ken Smith e Brandon Anderson E quando tem o Jeff Lemire, eu já vou com uma expectativa alta Eu gosto do autor Ele não me decepcionou nenhuma vez Tem altos e baixos, mas os baixos dele são médios E aí, vamos lá, vamos ler Mesmo com várias críticas negativas para esse Jovens Titãs Enfim, eu li E realmente ele é bem fraquinho E eu até entendo por que ele é fraquinho Até então, o Terra 1, ele tinha uma proposta Ou pelo menos as histórias, elas tinham uma pegada Talvez seja mais sombrio e realista No bom sentido, bem feito, com grandes autores Mas o Jeff Lemire, quando vai para os Jovens Titãs Ele traz uma história que vai Não é Jovens Titãs, meio que mescla Sem entrar necessariamente no roteiro A gente vai acompanhar os principais protagonistas Desse grupo de jovens super-heróis Eles estão todos na mesma escola descobrindo poderes Então você já vê aquela temática De... Aquela temática teenagers de escola Meio de seriado Lembrou um pouco Power Rangers Mas também tem pitadas Tanto do Fugitivos da Marvel, né Dos quadrinhos do Fugitivos da Marvel Por causa do envolvimento com os pais Embora não sejam pais super-vilões Os pais dessas crianças Eles têm envolvimento com os poderes Que estão sendo despertos Nesse momento E tem um pouco também daquele X-Men Evolution Não sei se vocês já assistiram É uma animação bem legal Do início dos anos 2000, dos X-Men E que mostra basicamente os X-Men Indo pra escola E é isso Essa é a proposta A gente vai ver esses personagens Que não são amigos Que vão começar a se conhecer Porque eles têm uma coisa em comum Todos têm super-poderes Eles são sugados Meio pra um determinado local Que vai ser o ponto Onde é o barco zero Que dá início aos poderes deles Os únicos dois personagens Que não estão nisso É a Ravena Ela está numa reserva navajo E ela tem visões Do que está acontecendo Inclusive ajuda os novos Titãs Num determinado momento Com as suas projeções astrais E a Estelar Que aparece logo no comecinho Num prólogo da história Que se passa no passado E depois no final Ela é reencontrada Essa história Inclusive Ela destoa um pouco Das outras Das outras grafinovas Da Terra 1 Porque ela não apresenta Uma história completa Ela termina com Continua na próxima edição Enfim Além desse Dessa história não terminada Dos vários clichês De histórias adolescentes E da Mesmo da caracterização Aqui eu mostrei um pouco Dos desenhos Mas ela tem uma pegada Bem cartunesca E enfim Tudo Toda essa somatória De elementos Que destoam Com o que a gente Vinha vendo No universo do Terra 1 Soa tudo muito genérico E ao soar no genérico Eu entendo bastante O porquê Que a galera Não curtiu Essa história Eu também achei A mais fraquinha de todas Em compensação O Terra 1 Do Gabriel Hardman Com a Corina Beckham E o Jordan Boyd Essa daqui é bem legal Bem, eu não gosto Do Hal Jordan Mas esse Hal Jordan Ele é bastante interessante No próprio universo Que foi criado pra ele A gente abandona o Terra 1 Que vinha Vinha acompanhando Até agora Pra uma história Com uma atmosfera de terror Nesse primeiro volume Que ao mesmo tempo Que é um terror No estilo aliens Nas primeiras Alien Nas primeiras páginas Ele bebe Da fonte do Pulp E da fonte do sci-fi Dos anos 50 É uma mescla De vários elementos Que a gente vai acompanhar Os seres humanos Num futuro próximo Eles conseguiram Fazer naves Pra conquistar Pelo menos O espaço próximo deles O Hal Jordan Ele trabalha Numa empresa Que está fazendo mineração Naqueles asteroides Que tem no cinturão De asteroides Entre Marte E Júpiter E nesse local Ele encontra Uma nave espacial E essa nave espacial Tem um alienígena rosa Que tem uma Um anel E uma bateria De energia E isso vai transformar Ele No Lanterna Verde E a gente vai acompanhar Essa primeira Esse primeiro encadernado Que é um arco Uma história completa Mostrando o retorno Dos Lanternas Verdes Que de certa forma Tem alguma semelhança Com aquele retorno Do Kyle Heiner No início Lá nos meados Dos anos 90 Que foi a criação Do personagem Mas tem também Mas toma Caminhos próprios No caso Os guardiões Eles foram Completamente mortos Os Lanternas Verdes Foram completamente mortos E quem domina A galáxia São esses caçadores Cósmicos E é aos poucos Que a gente vai conhecer A história dos guardiões A história Dos caçadores A história dos Lanternas Verdes E a história Desse cosmo Bastante rico Que até então A Terra Não fazia parte Bem legal A participação especial Do Kilowog Não sei se A participação especial Ele é praticamente Um coadjuvante Na história Bastante presente E ele tem um papel Fundamental Nesse primeiro arco Eu posso dizer Que essa primeira edição Eu gostei mais Do que a segunda Não que eu tenha desgostado Da segunda edição Mas essa primeira Eu leria Com bastante tranquilidade Mais 140 páginas Nessa busca Pelos Lanternas Ao redor do planeta Ao redor do cosmo Tentando Recuperar Esses pacificadores Para enfrentar justamente Os caçadores cósmicos Que estão Espalhados Pela galáxia Levando a ordem De uma forma Bastante violenta Da forma Que eles conhecem Da forma Que eles sabem fazer Quando a gente Chega no segundo volume Que foi lançado em 2020 A história avança Três anos E a Terra Já por causa Do Lanterna Verde Por causa Dessas relações Com alienígenas Ela faz seu primeiro Contato diplomático Com alienígenas Reptilianos E esses reptilianos São mal encarados Mas de certa forma São bonzinhos O problema É que nessa Primeira missão Diplomática Existe um Atentado E no atentado Bem A Terra Vira pivô De uma guerra Cósmica E o Lanterna Verde Hal Jordan Tem que tentar Resolver a situação Mas nessa No meio dessa tentativa A história Vai mudar Completamente Vai se A lanterna Vai se direcionar Para outro lado Que é o retorno De um dos Do último guardião Que cria Os Lanternas Amarelos Que vieram Para substituir Os Caçadores Cósmicos E os Lanternas Verdes Mas sobre o domínio Desse guardião cósmico E bem A história Vira uma guerra civil Não sei se é uma guerra civil Mas uma guerra Completamente aberta Em vários planetas Dos Lanternas Amarelos Contra os Lanternas Verdes E o Hal Jordan Tentando resolver a situação E salvar O planeta Terra No meio do caminho Então Uma história Bem interessante Como eu disse A primeira edição Eu achei mais legal Mas essa daqui Também está bem Está muito bem feita Acho que A construção de cenário A construção Desse Universo De personagens Desse universo Dos Lanternas Verdes Está muito legal Está muito bem feita E o planeta Terra Ele começa A fazer parte Cada vez mais Da galáxia Bem interessante Tem o terceiro volume Que vai Já foi anunciado Os Jovens Titãs Teve o primeiro Segundo volume Tem que ler o segundo Mas eu não lembro De anúncio para o terceiro Mas o terceiro volume Desse Terra 1 Do Lanterna Verde Foi anunciado Deve sair Talvez para 2022 E tem Tem história Esse segundo encadernado Assim como Os Jovens Titãs Ele termina De uma forma Que é um final Aberto O Jovens Titãs É um final Não é um final Continua na próxima edição Esse do Do segundo volume Do Lanterna Verde Ele termina De uma forma aberta Que deve continuar Nesse terceiro encadernado E vamos ver O que vai vir pela frente Se Terra 1 Vai continuar Se não vai continuar Como eu disse Aquaman e Flash Eram propostas Que tinham sido anunciadas Mulher Maravilha E Batman Fecharam sua trilogia Nesse ano E que no Brasil Também está chegando Esse ano Então não sei Se eles vão abandonar A Terra 1 de vez E ficar fechando Essas trilogias Que estavam em aberto Ou se a gente Vai ver ainda Outros personagens Talvez até Uma Liga da Justiça Porém Lanterna Verde Ele já não faz parte Desse mesmo universo Não tem nem como Fazer parte Do mesmo universo Porque ele se passa No futuro Bem enfim Eu vou parar De devagar E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Do Précio Facebook E comentem Vocês gostam Desse universo Terra 1 Não gostam O que vocês acharam Dessas edições Eu queria saber Se vocês gostaram De Lanterna Verde Se vocês deram uma chance Para Jovens Titãs A gente conversa Comentários Também curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo E sigam no Instagram Arroba Pra Sogal Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O podcast Lá Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Rafael E outros amigos A gente conversa Sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Fala sobre games Fala sobre várias coisas Sempre com várias recomendações São programas muito divertidos E de certa forma Atemporais Que vocês podem ver Qualquer um deles Já tem vários No Spotify No Courage E outros agregadores E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal E essas revistas Todas estão na Amazon Inclusive eu comprei por elas Porque é onde você consegue Um preço Um pouquinho mais camarada Jovens Titãs Por exemplo Eu só comprei Porque estava 26 reais Ele é 40 e pouco Estava com quase 50% de desconto Eu já estava Com o pé atrás Sabia que não era Todo mundo Estava falando mal Da revista Mesmo gostando Eu só fui comprar Por causa dessa promoção E não me arrependo Eu acho que por 26 Não é uma história ruim Tão ruim assim Tem várias histórias melhores Pelo mesmo preço Mas enfim Não foi um arrependimento De nossa que lixo total Porém como eu disse Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito O canal do Presto E dá para até você Arriscar Algumas revistas Que talvez não sejam tão boas Assim ou talvez várias pessoas Ou ninguém Está falando sobre elas Com preços promocionais Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos